Tá em alta agora, tá bastante na mídia E o que você trabalhou também Eu trabalhei? Trabalhou Tá bom, pode mandar Igor Guimarães ou Eduardo Stavich? Quem é melhor? Quem é melhor? E por quê? Stavich, por quê? A formação, o Igor é maravilhoso Assim, pô, esse nonsense que ele tá fazendo Todo mundo tá cortejando Mas o Stavich é uma coisa do ator, cara Aquela coisa que ele meio incorpora Todo mundo fala mal dele Eu não cheguei a trabalhar com ele no pânico Mas eu acho que o cara é muito fenomenal Como ele incorpora o personagem Não estou dizendo se o cara é bom de lidar E Igor, muito legal Mas assim, em termos de escala Quem você bota pra jogar? Stavich Tá totalmente fora do trilho agora Tá aquela coisa Foi pra Globo, aquelas coisas lá Mas eu acho que assim No contexto da obra Dá pra você jogar Tirar mais Do Stavich Do que do Igor Não tô dizendo que o Igor não seja em evolução É, eu acho que falar pra você Que nem seriam duas pessoas pra ser comparadas ali Tchau 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 Obrigado.